Oi gente, eu sou a Gley e no vídeo de hoje vamos reagir a mais uma vez a Priscila Ju comendo no cu por 24 horas Vamos reagir nesse vídeo gente, que depois do vídeo que eu gravei, que eu reagi aqui Da pata de urso, o cara fazendo uma pata de urso Eu acho da Priscila Ju comendo no cu Não é tão ruim assim Então bora reagir nesse vídeo, bora lá Um dia inteiro comendo nas conveniências coreanas Um dia é esse e agora eu vou entrar com vocês e mostrar tudo o que tem aqui dentro Aqui tem as coisas que estão fazendo promoção Tem muitos sorvete, muitos mesmo Olha isso, quanta quantidade de sorvete Gente, olha a qualidade de bebidas que tem aqui É enorme a variedade de bebidas que tem aqui Muita coisa Eu fosse na Coreia, eu morasse no topo Eu ia pegar uma coisa de cada, mas eu fali todo dia, comprar uma coisinha de cada pra experimentar Mas eu sinto que as coisas são muito industrializadas né, eles não usam, não tem muito doce nas coisas lá né, eu adoro doce né, salgadinhos, eu gosto Aquelas comidas prontas, sei lá gente De guloseimas Muita coisa Então as coisas refrigeradas Tem muita opção de bebida aqui, de leite também, isso aqui é toda opção de leite Acho que eu vou pegar um... Olha o que eu pego gente, vou pegar um leite que eu nunca bebi, esse daqui Eu nunca bebi, esse daqui eu já bebi tudo no TikTok pra vocês Gente, as minhas escolhas pro café da manhã foram Esse pãozinho aqui que tem teriyaki e ovo mexido E essa bebida aqui de milkshake, tá escrito que é milkshake salé Vou pegar, vou beber esse aqui primeiro Nossa, tem gosto completamente diferente do sorvete Ah, não sei Porque isso aqui tem sorvete, isso aqui, né Prova aí Camila, a minha mãe tá aqui na frente Gente, minha mãe vai começar a gravar vídeo, então sira ela, Camila Ju Ainda não criou a conta, viu Ainda não criou a conta, mas eu irei avisar a vocês Ele vem... Bonitiza, gente Nossa, vazou aqui atrás Isso aqui tem gosto de sorvete É um pão Né, tem gosto de sorvete também Nossa, tá difícil de tirar o pão aqui O pão, né, pronto, né Olha, pão sem casca Tem gosto de patê de atum Com ovo Não sei porque tem gosto de patê de atum se é frango Mas tem gosto de patê de atum Porque o seu olho tá assim, amiga Não tem gosto de patê de atum Tá pálpebrazinha Borrou a maquiagem, não? Gostoso, gente, gostei Borrou Acho que essa aqui ficou assim Ela é muito bonitinha, né Tá amassando, filho Tá amassando Primeira infeição, acho dela, né Ele é meio docinho Aí é tipo doce e salgado junto O tio ali atrás É bem gostoso Eu queria aqui no Brasil também vender esse hambúrguer Assim, só que mais em conta Porque vende Só que é o olho da cara Ih, gente, agora é a hora da almoça Agora vamos lá Vamos lá Olha a minha espinha Tamanho do mundo Eu vou entrar aqui de novo A moça deve achar que eu sou Eu não faço nada da vida Direto pra parte de coisas quentinhas Eu não sei o que eu pego, gente Tem topoqui de onion Esse aqui, o poqui Esse aqui parece bom Acho que eu vou pegar um miojo Só que eu não sei qual miojo eu pego Deixa eu mostrar pra vocês a quantidade É, deve ser ardido pra caraca Eu tinha vontade de provar Acho que eu vou pegar Não sei o que eu pego, gente Uma coisa que não é apimentada Que que mudou Vou pegar um desses aqui Que é tipo um dom Eu não sei se você conhece É tipo um negócio de apimenta É pra beber Eu não sei o que eu pego pra beber também Eu sou muito indecisa Que vende bicho de seda E... Carame Isso aqui Que é tipo concha Vou pegar um iogurte Tá uma população Você compra um e leva um Na Coreia é isso que é bom Você compra um e leva um Um miojo Quando entra aqui Você se depara com esse espaço aqui Que você prepara toda a sua comida E eu vou mostrar aqui pra vocês Preparando a comida Eu vou tirar primeiro aqui Foda, não fala, né? Eu preparo ali mesmo Vamos ver o negócio aqui Nossa, quem que me tira? Não precisa botar água, não? Dentistas que estão vendo isso Não me matam É que não tem tesoura aqui Esse meu cabelo Que só me atrapalha O que mais ajuda Aí eu vou abrir aqui Como é que se faz isso aqui? Eu não posso ideia Aí... Ah, vem assim Separadinho Esse é o bolinho de arroz Aí vem o pozinho Dentro também Aí eu vou colocar Você vai comer inteiro? Gostou não Macarrão A minha irmã me deu um negócio Pra provar e agulha Macarrão Não sei o que Olha a nossa A massinha, né? Aí, olha, gente Aqui tem negócio de água quente Aí você ente Coloca Ah, sim Bota água aí, né? Eu vou encher até o risquinho Ó, já Gente, pra caraca Esse daqui é de sabor queijo Aí não vai ser apimentado Ózinho Amarelinho Aí acho que tem que colocar Micro-ondas Se não me der Deixa eu ver aqui É, tem que colocar Dois minutos no micro-ondas Colocar aqui Vai quente Pá, caraca Aí Abre o outro Esse daqui também Que é o miojo Eu tinha vontade De comentar essas coisas Eu tinha vontade De comentar essas coisas De lá É comer todo dia E a sua esposa, gente Pelo amor de Deus A saúde vai pro Beleléu, né? Pelo amor de Deus O pozinho também Não é apimentado Beleléu é melhor Que a comida Feita em casa Aí tá pronto esse, né? Aí então tá cheio aqui também Palitinho É coisa pra caraca Fica brincando Gostou? Gostou não? Não tem gosto de queijos aqui A minha irmã tá se ardendo Toda por causa daquele espreito lá Que ela me deu Vou provar esse iogurte de morango Ai gente, iogurte com essas coisas Pelo amor de Deus Muito bom Não tá bebidinha gelada, não? Esse iogurte Gente, por que eu gosto Que essas coisas? Hum, nossa gente É muito bom Esses bolinhos de arroz É meio assim Vamos explicar É gosto de curry É muito gosto de curry E não é aquele curry coreano É aquele curry indiano Mas assim, a textura é boa Parece o mnhoque Como eu sempre falo Tá porque é o mnhoque coreano Tá comendo Aí eu vou comer esse miojo Shigimudon Que é o dom frito Traduzindo literalmente Eu vou ensinar o jeito coreano de comer miojo Tem que sugar Do gato aqui hoje Caraca, bem, respira aqui E gostei? Gostou? Esse aqui, no começo eu não sei A maçã Mas depois que você vai comendo Tem um gostinho bom Um gostinho do coração Tá de renda Bonito, palitinho Pera um garfão Um garfo Uma palestra Você gosta também de fazer o gatinho Tem o papel do miojo Você pega assim Dobra na metade Aí dobra na metade de novo Aí você vai ter esse triângulo Aí você abre aqui no meio Do triângulo Aí você vai ter um pratinho Aí você pega o miojo Aí coloca no pratinho É bom pra quem não consegue comer coisa quente Aí você esfriar aqui Pra não pingar também As coisas todas Aqui também tem os As gorduras Esse aqui, sei lá Mas tem aqui dentro também Eita, super Tá amassando, fi Tá amassando E hoje Tá amassando Um tidinho Um tidinho, um va verde Nossa, muito bom E esse aqui é o que eu não comprou É uma bebida de aloe Babosa É uma de água sanitária Nossa, caramba Você só escolheu coisa ruim Ai, gente Só escolheu coisa ruim Não sabe escolher não Ai Gosto muito de alvejante Por que alvejante? Porque não é gripa Todo de limpeza É pt-su Pago geladinho E o orgulho Tá apimentado Esse aqui é o que eu não sei Chegando Chegando Esse miojo É muito gostoso Acho que no Brasil Também tem Nas lojas coreanas Na Shopee tem Deve ser na Shopee Quem não gosta de miojo Muito apimentado coreano Vai amar esse daqui O que você achou que eu tô comendo? Deve ter vontade de miojo Gatinho Tem bastante gosto de coisa em você Tem bastante gosto de coisa em você Como você sempre repete o que eu falo? Porque você fala baixinho Gente, a minha irmã e eu Sempre tem uma briga Ela vai jantar ainda? Essa aí é almoço, né? Eu acho E eu falo que ela fala baixo Vocês não saem o direito Que ela fala Porque ela fala Porque eu Quando ela fala baixinho Eu não uso nada É brincadeira de introvertido E esse invertido Ó, ela tem Tinha que tirar perto O microfone pra falar Eu já falo Que longe Tá gostoso isso aí Nossa, o meu preferido Foi esse daqui Até hoje Não, até hoje não Aquele lá Mistura com aquele ali Mostra aí o pratinho O branco É a cor do meu Folha Muito bom Esse foi meu almocinho Homem Gente, tem até uns Narutos aqui dentro É Naruto isso aqui? Naruto? Tá comendo Naruto? Tá comendo Naruto? Tá bom Até a janta A gente já é de noite A gente já é de noite agora Tô indo Eu não sei se eu vou pro Shiyu Que é o Koo Ou se eu vou pro Diess Tô na dúvida ainda Mas eu vou entrar Com os dois Pra ver o que tem pra comer Aí eu decido Bem-vindo pro Diess Que é o mais perto Aqui E eu vou mostrar pra vocês O que que tem aqui dentro Acho que já mostrei, né? Acho que eu vou pegar um hot dog Tem várias opções de marmita Acho que eu vou pegar esse daqui Tem esse daqui Tem esse daqui também Mas acho que esse daqui parece mais gostoso Tem pizza também Tem ovo Tem sopa Tem sopa Tem O que tempo fica isso aí? Paname, sushi coreano Kimpap, né? Tem mini Sanga Kimpaps São os Kimpaps também Só com formato de triângulo Tem hambúrgueres Tem sanduíche Tem marombeiros também Tem frangos Tem kanim Aí tem vários cafés também E refliz E é conservante Aqui as coisas que eu escolhi Vou esquentar o que é pra esquentar Vou deixar isso aqui de fora Esquentar isso daqui Vou abrir pra esquentar Gente, isso aqui tem que Tem coisa que não é apertar no micro-ondas Aí ele vem separado Pra você tirar fora Esqueci de pegar hachi Eu vou lá pegar depois Nossa, é muito difícil tirar esse plato Deu Vem assim Certinho É bom que não tem micro-ondas ali Pra poder Aí eu vou esquentar esse Ah, e tem que tirar Acho que tem que tirar a tampa pra esquentar Aí eu vou tirar a tampa E essa saladinha De maionese Não é pra esquentar Aí você tem que tirar Aí você tem que esquentar 1 minuto e 30 A 2 minutos Eu vou esquentar a 2 minutos Ah, e esse hot dog Pra mim tem que esquentar Aí se tu quer pra esquentar 1 minuto e 50 E também o hot dog Pra esquentar É o prato esquentado já Aí a saladinha de maionese Tem arroz Nossa, o hot dog Tá fazendo barulho aqui Não sei se vocês ouviram Piii Assim Gente, agora eu vou comer aqui com vocês Gente, não dá pra ver aqui, né? Parece que eu vou colocar o hot dog O ovo É ovo? O hot dog é aqui por baixo? Que arroz é isso, gente? Dá pra ver melhor assim Ou não? Nem assim Assim dá pra ver melhor, será? Não, não vai amassar o hot dog Mas tudo pra vocês conseguirem ver Aqui Vou provar Nossa Espero que eu não deixe cair na blusa Porque é do meu pai Que esse aqui é um Almu Almu Que é bolinho de peixe Ai, gente, parece um cérebro Hum Arroz Hum Bom Hum Hum Esse aqui é um Uma Salsicha Salsicha da Coreia é muito bom Ele faz crack Não é aquele salsicha fraco Hum Hum Arroz Só papa Muito bom Hum Provar o Kimchi Serponho É um kimchi frito Frito não, refogado Então Provar a saladinha de maionais Que tem aqui É aquela saladinha de maionais Com De macarrão Ah Nada de mais Achei Tipo Normal É isso Esse foi Tudo que eu como Numa conveniência Comeu Hum Eu ia comer no cu Também Só que Não tinha Opção de maníta Até Sobocu Menocu Um docinho Acabou Caraca Até Terminei Espero que vocês Tenham gostado Do vídeo Tchau 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 E esse é o vídeo de hoje Gente Esse é o react De hoje Espero que vocês tenham gostado Do react Espero que vocês tenham gostado Se vocês gostaram Comenta aqui embaixo Se vocês gostaram O que vocês querem O que vocês querem Que eu reaja aqui no canal Para me ajudar Gente Para gerar conteúdo Para vocês E deixe o like Deixe o like no vídeo Compartilhe esse vídeo Assiste os outros vídeos do canal E até a próxima Beijos Transcrição e Legendas por Querida Criança